Se você tem um cachorro e está pensando em aumentar a família e pegar um novo doguinho e quer que os dois cachorros se deem bem, ou até mesmo se você já trouxe um novo doguinho e ele está brigando com o cachorro antigo, então esse vídeo é perfeito para você, porque hoje eu vou te ensinar como adaptar um cachorro novo com o cachorro antigo. Olá amantes de cães, bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cachorro. Bem, esse é um desafio bem comum para quem traz um novo cachorro para casa, já que no começo os dois ficam se estranhando. O cachorro antigo pode acabar ficando com ciúme e querer brigar, então é muito difícil saber como fazer esses dois cachorros se darem bem. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para te ajudar, e se você já curtiu a ideia, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. O seu like e a sua inscrição são muito importantes para o canal continuar crescendo. E comenta aí embaixo, eu sou amante de cães, porque eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que comentar, e vou colocar o seu comentário no próximo vídeo. Então, caso você ainda não tenha trazido um novo cachorro para casa, é importante fazer uma boa apresentação entre os dois cães. Isso vai ser muito bom para eles não se estranharem logo de primeira. Então como você vai apresentar os dois cachorros? Bem, o ideal no dia da apresentação é deixar o seu doguinho bem cansado. Então leve ele para passear bastante, brinque muito para ele ficar mais cansado, e não ficar tão agitado quando encontrar o outro cãozinho. Na hora do encontro, é importante você não trazer um novo cachorro do nada para a sua casa, já que seu doguinho antigo vai estranhar esse intruso que ele não conhece do nada aparecendo na casa dele. Temos que lembrar que os cachorros são muito territorialistas, então você do nada trazer um cãozinho estranho para a sua casa, em muitos casos vai fazer o seu doguinho querer defender o seu território e avançar no novo cachorro. Por isso é importante você apresentar eles em um lugar neutro, onde não vai ser o território de nenhum dos dois cachorros. Na aproximação, é legal que tenha duas pessoas, para qualquer situação de briga vocês conseguirem separar os dois. Nessa hora da primeira interação, pode deixar os dois cachorros se cheirarem bastante, para eles se conhecerem e nenhum dos dois ser mais um estranho para o outro. Levando os dois para casa, ou se você não fez esse processo de apresentação e já trouxe outro cachorro para casa, e eles estão querendo brigar, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar os dois cachorros separados quando você não estiver olhando. Já que os cachorros ainda estão na fase de estranhamento, e você deixar eles sem supervisão, pode dar uma briga bem séria. Ainda mais se forem cachorros grandes, que vai ser difícil de separar, e ainda corre o risco de você acabar tomando uma mordida. Por isso, sem supervisão, deixe os dois cachorros separados para não ter uma briga. Então se você sair de casa, deixe os dois cachorros separados, cada um em um cômodo. Para eles não terem nenhuma chance de brigar. E outra coisa importante, é você não dar comida para os dois cachorros juntos, porque isso vai dar briga na certa. Então quando for dar comida para eles, deixe um pote bem longe do outro. E talvez é melhor até dar comida em horários diferentes nesse começo. Uma coisa que você pode fazer para eles se acostumarem um com o outro, é fazer um se acostumar com o cheiro do outro. Então na hora de dormir, você coloca um pano para o cachorro antigo, e o outro para o cachorro novo. E no dia seguinte, você troca. Coloca o cachorro antigo com o pano do novo, e vice-versa. Assim, um vai se acostumar com o cheiro do outro. E eles vão se dar bem, muito mais rápido. Mas se a minha primeira dica era deixar os dois cachorros separados, quando você não estiver em casa, essa dica que eu vou dar é a mais importante entre todas. Que é exatamente o contrário. Que é quando você estiver em casa, deixar eles juntos o máximo de tempo possível. A única coisa que vai fazer eles se adaptarem a conviver juntos, é fazer os dois conviverem um com o outro. Então deixe os dois juntos na sua presença o tempo inteiro, para eles começarem a se acostumar. E para cada um saber o limite um do outro. Então se o cãozinho que você trouxe for um filhote, ele vai querer brincar com o cachorro antigo. Então ele vai tentar subir em cima, morder e todas essas coisas. Por isso, você tem que deixar o cachorro antigo mostrar os limites dele, e ensinar como as coisas funcionam. Então é importante você deixar os dois cães interagirem, e não interferirem muito nessa parte. Porque eles vão se entender. Então não se preocupe caso o filhote queira brincar, e o cachorro antigo comece a rosnar para ele. Mostre os dentes, ou até mesmo dê uma mordida nele. O filhote vai chorar, mas isso não vai machucar de verdade. Porque o cachorro antigo não vai querer brigar com o outro. Porque ele não enxerga o filhote como uma ameaça. E sim, é só dar um chega pra lá para o filhote aprender os seus limites. Assim, o filhote vai entender as regras da casa, e saber como lidar com o cachorro antigo. Basicamente, o doguinho que você já tinha, está ensinando para o filhote as regras da casa, e como as coisas funcionam. Então não precisa se preocupar. Deixa um latir para o outro, deixa rosnar um para o outro. Só separe caso a briga realmente começar a ficar séria. Mas isso acontece mais quando o novo cãozinho é adulto. Normalmente quando é um filhote, o cachorro antigo dificilmente vai querer brigar, a menos que seja muito ciumento. Normalmente, ele já vai rosnar ou dar uma mordida no filhote quando ele estiver passando dos limites. No caso do filhote querendo comer a comida dele, ou o filhote querer brincar quando ele não quer. Aí ele vai dar um chega pra lá, mostrando para o filhote que ele não deve fazer aquilo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu adotei um filhote a menos de um mês, e eu deixei ele e o meu cachorro antigo se resolverem sozinhos. Às vezes eu dava uma chamada de atenção nos dois, mas a maior parte do tempo eu deixei os dois se resolverem. E agora os dois estão se dando super bem. Até brincam juntos e dormem juntos às vezes. Às vezes o mais velho tem que dar um chega pra lá de vez em quando, porque como o outro é filhote, ele é bem enérgico e atentado. Mas o importante é deixar eles se resolverem. Eles são cachorros, então eles falam na mesma língua. Então eles vão se entender. Só um cachorro para ensinar o outro cachorro a ser cachorro. Então segue todos os passos desse vídeo, que não vai ter erro. E em pouco tempo eles vão se dar bem. E se você quer aprender como ter um cachorro completamente adestrado, clica no primeiro link da descrição, ou no primeiro comentário fixado. Lá você vai aprender como fazer o cachorro parar de morder, fazer as necessidades no lugar certo, e muito mais. Então clica no primeiro link da descrição, ou no primeiro comentário fixado, para ter um cachorro 100% adestrado, e obediente com poucos minutos por dia. Deixa aí nos comentários se os seus cachorros estão se dando bem, e qual a sua dúvida sobre o assunto. Deixe seu like aqui no vídeo para recompensar o meu trabalho. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like para esse conteúdo chegar e parar mais pessoas serem ajudadas. Se inscreve no canal, por favor, não esquece de se inscrever, porque assim você vai estar me incentivando a produzir cada vez mais vídeos para vocês. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. Então é isso pessoal, e até a próxima monte de cães.